Bom joo, nós ainda estamos aqui, porque eu não vou dizer tudo o que nós praticamos, tudo o que nós mangamos cada dia e que fazemos o que nós ganhamos, que fazemos o que nós ganhamos, que fazemos tudo bem, isso é para o que nós vamos dizer. E só de ter uma mão que eu não quero dizer, o que nós ganhamos, é verdade. Sim, preste atenção, nós vamos dizer que todo mundo que ganhamos na emissão essa, nós vamos utilizar o que nós não temos. E nós vamos dizer que todo mundo que ajudou, todo mundo que ajudou, todo mundo que ajudou na emissão essa, que ajudou a registrar todo o trabalho, todo mundo, todo o ouvido, todo o pastor, o auxílio pastor, todo mundo, todo mundo. Então, preste atenção, isso é um bagaio muito importante, preste atenção. Para o bom dia, Jesus diz assim, preste atenção, ele diz que é o Esprit que ganha a vida, é ele que ganha a vida, é o Esprit que ganha a vida. E agora, Jesus diz que ganha a vida, é o espoir apoio até o teso espiritual, e o teso que é material. Ele diz que é o Espírito, que é o Santo Espírito, que vai viver. O corpo, ele diz que tudo isso é material, tudo isso não é, tudo isso não é capaz, tudo isso não é capaz, tudo isso não é capaz, tudo isso não é capaz. Tudo isso vai perder. Ele diz que ele simply vai perder tudo e ele diz que diz que o Santo Espírito é a palavra. A palavra ele diz que o Santo Espírito é a palavra a palavra. Nós estamos realizando que todo mundo é rico, todo mundo que é pobre ou que é rico, todo mundo que é rico, todo mundo que com o seu poder, e metê-lo na prática, e eu apressei-voi pouvoi a vida, e eu apressei-voi autoridade pou ganhar uma vida diferente, e uma vida diferente para todo mundo que não conhece o Paulo de Jesus Cristo. É isso que o Bom dia diz. Olha bem, o Bom dia diz, não é como o Bom dia criou a terra, não é como o Bom dia criou o Deus. Bom dia criou a terra, mas a terra não é como o Bom dia criou a terra. Mas a terra não pode ser como o bom dia, não é como o Bom dia criou a terra. Bom dia diz, é para o bom dia feito e para o bom dia feito. E o Bom dia diz, não é como o Bom dia criou a terra, não é como o Bom dia criou a terra. Não importa, não é como o Bom dia criou a terra, não é como o Bom dia criou a terra, não é como o Bom dia criou a terra. Quando existeão um bom dia criou a terra, não é como o Bom dia criou a terra razão de derrião da terra. E não é como a humilidade criou a terra, não é como o caso. A digamos a Crazyia爆anha e o Bom dia criou a terra de terra. Porque toda a eternidade de ninguém criou, não é como se agora tem savings que a gente criou a terra cita. Por exemplo, no lá no momento, no patagé, com o Paulo Bonzea, sem dúvida, todo mundo que escuteu na missão, se presta atenção ou compreende o Paulo Bonzea, e o Paulo Bonzea já começou a trabalhar isso lá de pau. Isso significa que o pai depende de pessoas para ganhar uma boa qualidade da vida. Compreende? O pai bem zoa, o pai bem zoa depende da sua chance. Compreende? O pai bem zoa depende da sua pessoa, nem da sua bagagem material, nem da sua pessoa. Diz o que é sobre o Paulo Bonzea, e o Paulo Bonzea não vai fazer ou receber a vida. Eventualmente ela vai ter mil iguas e dá pra saber o Paulo Bonzea, mas jamais, a vida não vai ver o Paulo Bonzea. E, biasamente, não vai ver o Paulo Bonzee. que através de uma palavra, bom dizer, tem feito que tudo isso vinha existir. E todo mundo vai fazer o que vai passar para a palavra ou vai passar para a palavra, mas tem um baguio que não é capaz de passar para a palavra. Tem um baguio que não é capaz de passar para a palavra. Porque é um baguio que é capaz de realizar para a palavra. Que é capaz de passar para a palavra de Deus. Que é isso. Através de qual é o bom dizer, a Igreja Universal vai marchar em todo o caminho. Compramos isso. Através de qual é o bom dizer. Não tem que começar a Igreja Universal através de qual é o bom dizer. Não é porque amanhã é um bom mundo e um mundo que ganha chance. Não é impliquei um baguio que é o baguio. Mas é porque eu mesmo e a Madame Bama não tem que ir para o bom dizer e não tem que ir para o bom dizer. Não tem que ir para o bom dizer. Não tem que ir para o bom dizer. E a Igreja Universal tem que ir para a Igreja Universal. Mas agora, preste atenção. Um baguio que é o que não é. Preste atenção. Não tem que ir para o bom dizer. de te di, te rive. Na Iglesha Universal, te rive igualmente. Comprende? Na mesma pessoa que não tem o tempo, bom de te di, essa polêmia é feita. É a mesma Sente Esprit que sempre utiliza a boca para nós, que utiliza a pensão para nós, que utiliza a pensão para nós, para nos fazer vir na existência tudo isso que pode rive sobre a vida de todo mundo. Comprende? Parce que na mesma pessoa que te rive feita no ar sobre toda a terra, e Sente Esprit te di toda a bagaça que te rive, que é isso que te rive a ver no Madame Pam? Na hospital, as pequenas filas que você tem feito. Na mesma pessoa que eu parto com ela, porque ela tem feito e todos os doctores te mandam para o outro lado, para o Pavel, porque ele pê e eu te tombe inquietido. é isso que eu songei? Oui, exatamente. porque eu não sabia, porque eu não sabia. passei e não te mandei o alê na doutor que te menem um pequeno filho, te bebem, na loutro cote. Aprei o fete na loutro tal. Oui, no pat, e no pat, tem que a situação teve um terrível. Mas, que saque te revê no momento lá? Cê te exatamente o dolor, o desespero que te senti, te fez no sonje, que todo mundo que sofre, mesmo que não te vim sofre. Lê, sabe, onde é te fez, ele me é feito. E no evento, sabe, que não te comecei a crer l'Église Universal, te fez l'Église Universal. Compreende? Petite firme, lá ele te fez, no começo, não te tombe no desespero, porque ele te ganhou um problema de santa na boca. E um problema que, no sens físico, te é incrível, não te tombe no desespero. parce que o primeiro petit filme te fez, sem aucun problema, não te falo, mas o deuxième petit filme, ele te fez e um problema de santa na boca. 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 um problema de santa na boca. E um problema de santa na boca. que dá um problema de santa na boca. te aclote mundo. Ah, meus amigos, isso é um bagaio extremamente difícil. Compreende? E eu mesmo não tenho sentido ler isso. E eu não tenho revoltado e não tenho dito, bom dia, bom dia, a partir do momento, não sei bom novedo para todo mundo. Compreende? Porque na época, eu não estou a marchar e não doutar se eu estou a largar tudo o bagaio para eu não sei se eu não para o bom dizer ou se eu não estou a falar para o bom dizer para eu não trabalhar por conta disso, para eu não ganhar o corpo, para eu não ter soutenado a família. Compreende? Acho que na época, isso a gente vai dar para o trabalho. E o Petite Filme tem feito aqui um problema de sante, um problema terribil. Nen, lê li te rêve se ti achon kon sa, un te revolte e un te decidê larghe tout bagaille pou mwen anoncer bonnouvelle, sans doutê. E mwen te dit, Madame Pam kon sa, Madame Pam, se ou vle continue na mem l'église, denominationel, nou te commence e sentir alerce. Men map soti na l'église nou, pou mwen creyê un l'église ki itilize un vrai la foi. Kompren, pou mwen plonje tout la foi, tout konfyanse pam, tout force mwen pou mwen a ede ispiritselman tout moun ki mâche dan sityasyon terrib. E lê sa, mwen te komanse aide moun sans abri, mwen te komanse a ale nan l'hôpital, pou mwen anoncer bonnouvelle pou tout moun, mwen te komanse a ale nan tout bidonfil, nan tout kominote ki te genyen pil moun pov pou mwen komanse a nan se bonnouvelle. Atrave pa wole bonnzir, mwen selman atrave pa wole bonnzir. Mwen pat genyen oken expériens, mwen pat fè oken kou teologi ou soa oken bagaçayot. Mwen pat genyen oken capacitaxon fizikman. Mwen pat genyen oken capacitaxon. Lê mwen te komanse a nan se pa wole bonnzir. Mwen pat genyen oken agyman sou pa wole bonnzir. Mwen toujou mwen te anonse pa wole bonnzir ki te di kon sa. Pask ke lê mwen te anonse pa wole bonnzir. Mwen te anonse pa wole bonnzir. Mwen pat genyen oken tuam mwen, tuam mwen, tuam mwen, tuam mwen, i tujou mwen te diyo kon sa. Pask ke chak fwa de o tuam mwen mette teteyo ansam nan o mwen, mak la nami tanyo. Veser sa a ki mwen te anonse pa wole bonnzir tujou. Komprando? I mwen te komanse a nan se pa wole sa a. Komprando? Mwen te komanse sel makde i aktuamun atkavé pa wole senyeng jesikris. Lê sa a mesami, tudzami pa miyo. Lê spri, lê spri akibailavi. Lê senti spri, te louvri komprension pa miyo. I n te ganyen sel mak demun, tua mun, nang titan, te komanse ganyen dis mun, vem mun, men, mes amis, jodziah, se jo si, l'Eglise Universal, nan tu patu, nan tu peyi. Komprande? Nang ganyen pili nom de dzé ki marche plen na sainte esprit, pou anonse bonnouvel nan tu patu. Komprande? Gachon ak fam ki te marie, koup ki soti nan bon dzé. Nang ganyen paster nan peyi ikren, ki la prier pou tout moun nan mitan la gèr, ki nan desespoir. Komprande? Poutet, poutet, ampil, me situasyon kontrè. Nang ganyen paster nan la reissi tou, ki anonse bonnouvel pou tout moun, pou tout situa yen nan la reissi. Komprande? Nan, itean la gèr. Ion anonse bonnouvel nan mitan la gèr. Nang ganyen paster nan mitan tout moun ki misilmang, nang ganyen paster nan mitan tout moun ki juif, nang ganyen paster nan tu patu su le moun. Nang ganyen paster nan pati pri, nang ganyen paster nan fay excepcion respecte moun, ni sou religion, ni sou race. Nang ganyen paster nan nan se bonnouvel pou tout moun, baie tout moun. Komprande? Su l'esprit bonnouvel, l'esprit ki baie la bi. Paskye nou kwer su paol bonnouvel. Iso ti nang ganyen nou mette kwayen su su paol bonnouvel pa ganyen paster pa ganyen paster pa ganyen moun, pa ganyen nang ganyen paster nan se bonnouvel. Iso mém paol saak no anoncer, no patager avec nous, mes amis. Komprande? Sabe-lhe di que pigar no depan su person. Fokou, acime paol bonnouvel e mette-lhe na pratica parce que si o fer com ça, bonnouvel va transformé la de pau. Komprande? Sente-esprit vle de placer nan nu, mes amis. C'est sa ki terive nanu i se sa ki paol bonnouvel fer sur la vie tout moun ki kwe. Komprande? Pa ganyen problem si ou am ba in un sitiachon terribu. Pa ganyen problem si ou ou genyen selman ti kras tan pou u viv. Pas ke petet, petet, doktet e diagnostike ki ou genyen selman 3, 5 jours pou u viv. Men paol bonnouvel ka pa ba un lavi si ou kwe sou paol bonnouvel bonnouvel va ba un lavi nef. C'est pas sentimant, c'est pas sensacion, c'est leu acimeu paol bonnouvel bremmane en pratique. Leu fè con sa, paol bonnouvel va accompli su chaque detaille sur la vie paol bonnouvel va changer la vie pa no tu. Komprande? Pa ganyen problem si ou genyen medica man, si ou pa ganyen medica man, si ou genyen docte, si ou pa ganyen docte, bagay pi consekant c'est sa, c'est le sent esprit ki ba nul lavi. Komprande? Ah, mes amis, investi sur l'esprit paol, investi pou rece vwa sent esprit, komanse a sime paol bonnouvel, soumet tete ou sou paol bonnouvel, komprande? Sa vi ak paol bonnouvel, i ou ap rekolte bon konsekans. C'est ptet sa ki paol bonnouvel di ki ko a pa vanyen ou met realizé, mes amis, ke geny ampil moun ke yo genyen ampil kou sou yo geny ampil bon informasyon, yo te gradye nan universite, nan paquete, e mem se sa yo machi nan febleze, yo te tombe nan wante, mem ki yo genyen diplomo, mem ki yo genyen kobe, mem ki yo te tombe un pi populer, mem ki yo genyen santer fisikman, mem ki yo genyen un bel fami, pa example, genyen pi moun ki tombe nan leçonni, mem ki yo genyen tud bagaçayou. Genyen moun ki genyen panse suicid, tombe nan tristez, yo genyen vid profona yo, yo machi a kè sote, y tut bagaçayou, touche, soti nan nam yo, y soti nan mouman, yun nam, yun moun, a traven nam li, li koute voua sainte esprit, li mette lam pratik, sainte esprit va bay la vi, sainte esprit va komanse bay nam yo la vi, pas que jesuit te di, si l'esprit ki bay la vi, si sainte esprit ki bay la vi, le sainte esprit, le sainte esprit te adeanu, madame pan, pa vre? Oui, exateman, pas que la vi ki nout te ganyel, ki se sainte esprit ki te banu fos, pa nou sotni, pa nou, pa os ki te sotni nan mouman dificil, compreng? Se mēm sainte esprit ki te dize pou li mi a fete, li mi a te fete, se mēm sainte esprit ki te gydēn nantelotan i ki gydēn no se joussi. C'e pētēc sa ki foknou tout receboa sainte esprit pou ganyen fos, pou ganyen pouvoa, pou ganyen un mouman fos, paske se sainte esprit ki banu fos, pou nou, si pote tout situasjon, se li ki gydēn no, i se li ki fē ou prēn decijion korek devan tout situasjon kontrē, wap gengēn vision sotou sa ki foknou fē, epitou sotou sa ki foknou sis pēn fē. Gade bēn, Jésus te dī kounsā, se l'esprit ki bāy la vil, compreng? se lēs sainte esprit ki banu la vil. apre li te dī kounsā, pāuol mouen dinu yō, pāuol mouen dinu yō, se pāuol, mēm pāuol tū moum patajē a vēnu, mēs amī, se pāuol tū moum patajē a vēnu, li bāu la vi, compreng? i mouen vlē kriyē pū tūt mūnī, kūt tūt tēl, pāuol būn tēr, vā bāu la vi, la vi plīs ak plīs, mēs amī, ambrase pāuol sa, sot tī nēm moumen yū moun mēnjē sū pāuol sa, sot tī nēm moumen yū moun mēnjē pāuol sa, sot tī nēm moumen yū moun kūmpren pāuol sa, i mētēl nēm pratik, tūt bagajē va chanjē, tūt bagajē va chanjē.